Verdã, e vamos falar de um mal que, infelizmente, insiste acontecer em Três Lagos. Ah, meu Deus do céu, viu? Furto de cabos elétricos para retirada de cobre por parte de usuários de drogas. Gente, ontem à noite eu estava com a minha esposa lá em casa, sentada na sala lá, conversando, as crianças estavam terminando de jantar, e aí a gente estava vendo um vídeo, viralizou, inclusive, nas redes sociais aqui de Três Lagos, num cidadão roubando a fiação elétrica, e as pessoas transitando em, sabe, como se fosse algo normal. Meu Deus do céu, foi agente, será que ninguém vai impedir o bandido? Aí a minha esposa, oh, mas e se estiver armado? Mas sei lá, ligar para a polícia, tirar foto, falar, gritar, ladrão. Então, que coisa, a que ponto nós chegamos? Era noite, o ladrão puxando a fiação, pessoas transitando de bicicleta, passando como se nada tivesse acontecido. Vamos ao vivo com o Alfredo, que ele vai contar para a gente mais um caso semelhante a esse. Alfredo, é revoltante, meu amigo, essa situação. É revoltante, chama atenção pela ousadia e pela cara de pau dos criminosos. Os raios estão preocupados nem com o horário local, com a movimentação. Temos as imagens que mostram a ousadia desses criminosos. Na imagem, a gente pode ver um dos cidadãos fazendo furto, o outro fica mais um pouco distante, cuidando, analisando a movimentação. E ali na rua, a Maria Guilhermina Esteves, ele não se preocupa com a movimentação. Ele para a bicicleta, sobe no poste, corta o cabo elétrico e sai arrastando normalmente, como se fosse um funcionário da empresa de energia. O furto ocorreu na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santa Terezinha, mas o mesmo cidadão, Israel, foi reconhecido como o responsável por um furto semelhante na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha. O homem chegou a fugir após perceber que a polícia estava a caminho, pulando muros de algumas residências, mas não foi localizado. A polícia, por meio das imagens, repassou para a polícia civil. A polícia civil que vai investigar o caso já abriu um inquérito para tentar identificar, localizar e prender esse homem que, sem pudor nenhum, sem preocupação nenhuma, não importa a hora ou local. E a gente pode até ver nas imagens, quem pode nos acompanhar pela TVC e também pelo JP News, a facilidade com que ele sobe no poste e também a claridade que estava na rua, a rua que recebeu iluminação de LED, ficou uma iluminação boa para aqueles que pretendem passar pela Maria Guilhermina Esteves, não se importando com nenhum desses empecilhos. O mesmo foi lá e furtou a fiação elétrica. Infelizmente, é uma dor de cabeça para o cidadão de bem, para o empresário, para o poder público, que tem que repor novamente esses materiais subtraídos. E até mesmo a fibra ótica, Israel, que é aquela malha de vidro para fazer a condução de dados de internet, que não tem serventia para esse público, porque o ferro velho não vai comprar, eles acabam cortando e tentando fazer essa introdução desses materiais junto com o cobre. Os mesmos aí dando esse prejuízo também para as empresas de internet em Transagos e aumentando a dor de cabeça do cidadão de bem, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Inclusive, o vídeo era esse mesmo, gente. Absurdo, é revoltante. Aquele primeiro ciclista aqui... Coloca lá rapidinho, diretor, por favor. Aí, ó. Esse aí que está passando de bicicleta aí, esse aí é da quadrilha, esse aí é do bandido. Esse aí é do... é o inimigo, isso aí, ó. Esse aí é do outro lado, esse aí é da bandidagem, é o inimigo. E aí, ó, ele está cuidando, ele fica ali só mangueando. Vai lá, o comparsa lá e puxa. Se sou eu, dona Mari Verda, eu juro você, só de encostar no poste, já tinha tomado um choque já de 2.280 watts. Mas como é que esses caras conseguem puxar um negócio desse? E aí, ó. Cara de pau, bandido. Meu Deus do céu, gente. É um absurdo uma coisa dessa. Bom, vamos falar da...